Fala, Nação Tricolor! Portal 1918 na área, falando que o torcedor gosta. Contratação. Mais uma, lateral direito Daniel Guedes. O Fortelas anunciou, a gente vai passar o raio-x aqui pra você. O lateral direito Daniel Guedes, ele tem 26 anos, 1,78m. Poucos sabem que ele era da base do São Paulo, ele jogou até sub-17 no São Paulo. Daí houve um rompimento e ele foi para o Santos. Do Santos, ele passou em torno de um ano, um ano e meio na base, jogando, jogou sub-20. Daí foi promovido para o time principal do Santos. No Santos, o atleta jogou 74 partidas e marcou um gol. Daí, ele foi emprestado para outros clubes, que foi o caso de Goiás e Cruzeiro. No Goiás, ele fez 17 partidas e no Cruzeiro fez apenas 7 partidas. Não jogou tantas duas equipes. Aliás, ele não foi um jogador de jogar tantos jogos numa temporada. O lateral, ele tem um grande caráter de chegar no fundo e fazer o cruzamento. Todos gostam muito disso dele. É um jogador que chega bastante para fazer o cruzamento na área. Porém, a maioria reclama da sua postura defensiva. Ele deixa muito espaço e leva muita bola nas costas. A camisa do do Fortaleza, para mim, fica aberta entre ele e o Tinga. O Daniel não chega para ser titular absoluto que você vai falar. Olha, chegou para ser o titular. Não. Eu coloco em dúvida. Até muito pelo poder defensivo do atleta. Ele leva uma pequena vantagem, vamos colocar, por ser sangue novo e por ser indicação do Henderson. E aí, pode ser que leve uma pequena vantagem sobre o Tinga, que já está aqui há mais tempo. Mas dentro de campo, outros treinamentos, vamos ver quem vai se destacar para assumir essa camisa 2 do tricolor de aço. Gostou do vídeo? Segue, se inscreve no canal e acompanhe mais alguns lances do nosso lateral direito, Daniel Guedes. E aí, vamos lá. 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 E aí E aí, vamos lá. E aí E aí E aí E aí